Fala galera, começa agora mais um Giro da Beleza. E o Giro da Beleza hoje vai falar diretamente para os homens. Eu não conheço homens acima de 30 anos que não tem uma paranoia quanto a queda de cabelo. Às vezes ainda não está em uma fase de calvície ou de realmente ficar careca, mas ele já começa a se preocupar com a queda, com a redução do fio, que é algo natural dessa fase da idade, uma questão hormonal e outras questões genéticas. O mais comum é a partir daí começar a procurar xampus e tratamentos a base de remédios e outros elementos mais que possam retardar ou tentar segurar esses fios. Mas nem sempre isso é possível. Principalmente quando se fala de um fator genético mais forte, é muito comum que quem tem essa disposição, predisposição, acabe ficando realmente careca. E eu, ao longo desses meus 20 anos como cabeleireiro, só conheci duas coisas que realmente resolviam esse problema. Um é a forma mais cara, que seria um implante capilar feito com cirurgião plástico, aquele tratamento que você passa por um procedimento cirúrgico e que realmente traz um resultado legal e com o avanço da medicina, cada vez mais mostra resultados mais naturais e mais satisfatórios. Mas nem todo mundo tem condições financeiras para participar de um procedimento desse. Hoje, os mais baratos devem estar em média de 15 mil e os mais caros passam dos 50 mil. E aí, para quem não tem condições ou não tem a opção, não queira essa opção de fazer uma cirurgia plástica, qual seria as opções. E eu vou conversar hoje com a Cleide, a Cleide Morena, que ela é uma especialista nessa segunda opção, que são os implantes, são as próteses masculinas. A partir dessa prótese, você consegue um resultado tão melhor do que o implante, porque daí, nesse caso, a gente consegue colocar um volume de cabelo dentro do desejado. Me fala exatamente, Cleide, o que é essa prótese? Marcela, a prótese capilar, ela vem de diversos modelos, digamos assim. A gente tem diversos, já foi testado vários, foram feitos várias e várias próteses para poder ver qual seria uma mais indicada, uma mais natural, que desse mais naturalidade, que não ficasse tão perceptivo, que no toque fosse uma coisa mais sensível. e chegaram a essas agora, que tipo, a cada ano que passa, a cada fase, eles vão melhorando elas mais e mais, né? Essa daqui é um modelo de uma prótese que eu tenho aqui, que eu posso mostrar para vocês. Ela é bem micropelhe. Você não consegue perceber. Dá uma olhada, Marcelo. Olha, passa o dedo para você ver. Você não sente... Aproxima aqui a câmera para a gente ver. Olha, você não nota a diferença para o couro cabeludo natural, de alguém que tenha bastante cabelo, ó. Não, não mesmo. E de todos os clientes que eu tenho, que usa, eles... Eu sempre pergunto, né? Porque eu gosto de saber qual a satisfação que eles estão tendo de usar. Então, eles falam para mim, Cleide, a sensação que eu tenho aqui é meu cabelo. Ela é bem, olha, bem transparente. Ela é super, ó... É ótima. Então, tipo assim, todos eles eu coloco, falo, Ah, você não tem a sensação de ter um corpo estranho colado em você, alguma coisa assim? Não. Eles falam para mim, tipo, se puxar, fazer alguma coisa, dá a impressão que está saindo da própria pele. Todos os que vêm, fazem o teste, avaliam, eu mostro, eu explico. Até eles terem a certeza de que é o que eles querem adotar para a vida deles, né? Então, deixa eu só tentar dar uma explicadinha sobre isso. Para que você entenda isso melhor, por exemplo, o Silvio Santos usa uma prótese dessa. Então, muita gente acredita que o Silvio Santos é cabeludo, mas o Silvio Santos é um dos precursores dessa prótese. É. E tu tem outros famosos que ficam numa naturalidade muito grande. Então, todo o processo começa com a avaliação do fio. A avaliação do fio, exatamente. Às vezes tem algumas preocupações que todo cliente tem, algumas dúvidas, né? Eu sempre estou aqui disposta a esclarecer todas as dúvidas. Uma das dúvidas mais naturais, frequentes, são o tipo de cabelo. Ah, mas eu tenho cabelo grisalho, ah, mas eu tenho cabelo escuro, ah, mas meu cabelo é enrolado. As próteses você tem para todo tipo de cabelo. Desde crespo, a liso, a enrolado, a ondulado, a com grisalho, né? Tem uma porcentagem de 10, 5, 20, 30% ou até 50% grisalho. Então, a gente tem uma infinidade, deixa eu mostrar para vocês aqui, uma infinidade de cores. No qual a gente faz o teste para ver qual a mais indicada para o cliente. Então, para você entender melhor, é feito primeiro um processo de limpeza, de higienização de onde vai ser colocada a prótese. Primeiro a gente vem e faz avaliação. O cliente vem até a gente, a gente faz avaliação no tom, no tipo do cabelo. Aí, o que acontece? Outra dúvida muito frequente que os clientes têm também, é, ah, eu tenho que raspar o cabelo? Tem, tem que raspar o cabelo para uma durabilidade maior. Então, quando ele tem aqueles fiozinhos em cima, ele tem que tirar, a gente faz uma higienização, uma limpeza. Aí, raspa aquele cabelo, ou às vezes só na máquina mesmo, ou na navalha, fica a critério. A gente vai vendo conforme vai adaptando, a gente vai fazendo, entendeu? E aí a gente coloca a prótese, né? A prótese, para colocar, eu tenho diversas formas. Isso vai variar e vai depender da pele do cliente, entendeu? Tem aqueles que transpira mais, tem aqueles que transpira menos, tem aqueles que têm pele oleosa, né? Aqueles que já é um pouco mais seca. Então, assim, eu tenho, eu tenho a cola branca, né? Eu tenho a cola branca, tenho essa fita também. Às vezes eu coloco a cola branca e essa fita e o cliente dura menos, né? Dependendo da, da, da pele. Já tem essa daqui que ela é mais específica para uma pele oleosa. Porém, alguns clientes com a pele seca também usa. Porque a durabilidade dela é maior, entendeu? Tem cliente que faz, é, outra dúvida já esclarecendo, complementando isso aqui, já esclarecendo outra dúvida. É, quanto tempo de manutenção? Eu tenho clientes que fazem manutenção em uma semana, tenho clientes que fazem manutenção em 15 dias, tenho clientes que fazem manutenção uma vez por mês. Então, vai depender do cuidado dele, de como ele vai lavar, de como ele vai trabalhar durante o dia a dia. Isso aqui, né? Essa nova, esse novo investimento. E, e a fita. Então, essa daqui, como eu disse, tanto para pele oleosa como para uma durabilidade maior, ela é melhor. Você deve estar acompanhando imagens enquanto nós estamos conversando e deve estar conseguindo visualizar melhor isso tudo que nós estamos falando. O que que é importante que você entenda? Por que que esse trabalho fica tão perfeito? Por que que você encontra uma pessoa que foi feito esse trabalho e esse trabalho fica imperceptível? Porque é feito todo um processo de avaliação e personalização do produto. Ou seja, o seu cabelo é analisado antes, certo? Exatamente. Então, não só a cor, mas o tipo de cabelo, né? Outra coisa, Marcela, às vezes as pessoas têm uma grande preocupação de como fica aqui. Existe todo um processo de medição de onde começa, de onde termina, entendeu? De onde começa, às vezes, ah, porque tem cada, cada pessoa, cada cliente, ele tem uma distância daqui. Depende muito. Então, a gente tem todo um processo de medição daqui, aqui, as laterais, pra que fique o mais natural possível. Pra que olhem, quem olha não fala que é uma prótese, fica muito natural. Sem contar que rejvelhece muito. Pra quem trabalha com o visagismo, sabe exatamente isso. Por que que o homem, com o passar do tempo, ele vai ganhando características que vão dando um envelhecimento nele? Porque ele perde a proporção do rosto. Por que que ele perde a proporção? Conforme ele vai ficando careca, essa região da testa vai aumentando. E a proporção que era perfeita e que fazia o homem ficar bonito, se perde. Então, no momento em que você vai colocar uma prótese dessa, isso é visto pra que você tenha devolvido a proporção. Por isso que é o meu comentário do início, que às vezes você tem resultados, inclusive, mais satisfatórios e melhores com próteses do que você tem com implante. Com implante. Porque o implante vai partir de você ter uma área doadora satisfatória, uma área receptora que possa, e você tem o resultado de aceitação do seu organismo ao implante. Já aqui não. Eu vou ter uma densidade de cabelo grande, eu vou conseguir planejar o meu corte, porque isso é uma outra coisa que é pensado. Então, não é você chegar, eu já ouvi algumas pessoas, ah, mas eu vou lá e vou botar uma peruquinha. Não, não tem nada a ver com peruca. É uma prótese pensada, planejada, pra que você tenha o corte desejado, pra que seja algo harmônico ao seu rosto, né? E que traga pra você naturalidade e, principalmente, joviabilidade. Eu já vi situações de você ver a pessoa com prótese, ela parece que fica estranho sem a prótese. Porque a prótese deixa a pessoa mais natural e uma coisa, assim, que eu vi já vários trabalhos da Cleide, que eu posso afirmar, é o seguinte. A naturalidade é tanta, se você não conhecer a pessoa antes da prótese, se você já não viu ela careca, você não consegue identificar que a pessoa usa prótese. Eu faço esse desafio, inclusive. Marcelo, deixa eu te falar uma coisinha. Eu tenho clientes meu, que ele fala pra mim bem assim, Cleide, eu ia numa oficina todo mês, sempre conversava e tinha alguns amigos, que tinha pessoas que esqueceram que eu era careca. Depois que eu coloquei a prótese, tinha pessoas que acostumou a ir muito rápido, coisa de 15, 20 dias, que, tipo, esqueceram de como ele era antes. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes tem pessoas, porque a gente tem muito aquela coisa de todo mundo tá reparando muito, reparando muito, principalmente quando você tem a calvície, que você não se sente bem, não adianta, a autoestima cai um pouco. Mas quando você coloca, algumas pessoas até esquecem que você era careca e já acostumam tanto com você daquela forma, que é incrível. Eles falam pra mim, eles acham até engraçado, eles falam, Cleide, parece que eu sempre tive cabelo. E é muito legal. É, exatamente. E assim, e tão importante quanto essa parte de personalização, de melhora do seu visual, de melhora da sua autoestima, é o pós. E aí é uma das grandes preocupações, porque assim, poxa, eu colei um implante na minha cabeça, ou seja, tá colado, não é? Eu vou poder ter uma vida normal? Eu vou poder, por exemplo, ir pra academia? Eu vou poder ir na piscina? Eu vou na hora do banho? Como é que eu vou fazer pra tomar o banho? É, são as dúvidas muito frequentes entre os clientes. Sim, completamente. Você pode ter uma vida 100% normal. Você pode ir pra academia, jogar futebol, tomar banho de piscina, praia. Eu tenho cliente que faz, eu tenho vários, né? E tem os clientes que já fizeram manutenções, foram pra praia. O que vai acontecer, no caso, tipo, ah, vou passar uma semana, dez dias na praia. Então, você vai ter que fazer a manutenção, tipo, hoje e viajar amanhã, pra ter uma durabilidade maior, né? Até porque você vai molhar mais, então ela vai mais tranquilo. Você pode entrar no mar, sair sem correr o risco de, tipo, ah, eu vou mergulhar, minha prótese vai cair pra lá e eu vou sair careca aqui. Não, jamais isso vai acontecer. Muito pelo contrário. Você, estando com a manutenção em dias, você vai fazer isso. Você vai nadar, mergulhar, tomar banho de piscina, final de semana. Você pode manter uma vida normal, sem problemas, sem risco nenhum. Desde que você esteja em dias com a manutenção, né? Com as manutenções. E a gente vai ver qual a fita, a cola que vai se adaptar melhor ao seu, a sua pele, né? Mas é vida cotidiana. Mas isso não é uma coisa que, ah, chegou uma criança, puxou e saiu. Não, não. Pode pedir pra sua esposa puxar. Não tem problema, não vai sair. As mulheres que gostam de dar uma puxadinha no cabelo, fica à vontade, não sai. De jeito nenhum. Mas eu também vou poder fazer aquelas modelagens, tipo assim, ah, eu, por exemplo, eu passo um gelzinho, ajeito. Eu vou conseguir, neste cabelo, fazer aquela modelagem, levantar um topetinho, passar um gel, alguma coisa assim? Perfeitamente. Pode, tranquilamente. Você pode usar gel, pomada, spray, desde que esses gel, pomada, spray, sejam a base d'água. Porque, assim, você não vai precisar lavar seu cabelo todos os dias. Você pode tomar banho, lavar. Só que eu não indico muito, porque a durabilidade aumenta, né? Então, você não precisa. Lavou o cabelo hoje, você não precisa lavar amanhã, lavar depois, todas as horas. Mas, ah, eu quero tomar um banho, eu quero sentir água. Você pode tomar aquele banho, sentir aquela água. Mas aí, quando você modela, passa uma pomada, um gel, algo do tipo, amanhã, por exemplo, você acorda, você não precisa passar novamente. Você dá uma borrifadinha de água, penteia e coloca no lugar novamente. Entendeu? Porque a gente dorme, acorda todo bagunçado, borrifa um pouquinho de água, pente, passa, tranquilo. Pode pentear, lógico que a gente coloca, tipo, o mais indicado seria tipo uma escova raquete. A gente dá todas essas dicas. Eu, por exemplo, toda vez que o cliente vem, eu dou todas as dicas. Tenho clientes, inclusive, que fazem manutenção em casa. Também dou essas dicas de como ele fazer essas manutenções em casa, caso ele não queira estar fazendo sempre no salão. Então, eu tenho os clientes que fazem essa manutenção em casa. Tenho a fita indicada, que seria essa daqui. Essa é uma fita, ela é um pouco mais leve. Você pode usar ela de manhã, acordou, colocou, usa ela de manhã, tira. A noite você tira, você quer deixar respirar. Se bem que o respirar nem tanto, porque aqui respira, por aqui mesmo já respira. Mas, tipo assim, ah, quero ficar sem. Você pode usar. Você coloca de manhã, sai, vai pro trabalho, passa o seu dia e quando for a noite você retira ela e no outro dia seguinte você coloca. Então, assim, você tem uma infinita possibilidade das manutenções. Do que você acha mais adequado, do que você acha melhor. Isso é questão de aceitação. Aceitei, quero colocar. Colocou? Pronto. Ótimo. Agora você vai trabalhar uma forma melhor que vai ser mais acessível, que vai ser melhor pra você. No seu dia a dia, como que você vai conseguir se adaptar melhor. Então, tem várias. Então, gente, quando eu falo disso, eu estou falando de uma solução pra aquela pessoa que ficou careca. Então, nós temos algo de alta tecnologia. Você pode ver aqui, ó. Você tem uma micro pele de alta tecnologia. Você tem um cabelo de extremamente naturalidade. Ó, 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 dá uma olhada. Ó. Tá vendo? Você vai realmente simular a pele e tudo. Então, é uma opção pra aquelas pessoas que já ficaram carecas. Que tratamentos convencionais, como remédios, como minoxidil e outras coisas mais que são os mais comuns, já não vão mais dar o efeito. Você não é obrigado a ficar careca se olhando com o visual que você não gosta. Uma das coisas que eu sempre falo, quando a gente fala disso, é realmente essa questão da autoestima. De você se olhar no espelho e gostar do que está vendo. Então, se você não está gostando do que você está vendo, venha fazer uma consulta sem comprometimento nenhum. Bate um papo com a Cleide. Quem sabe pode ser um caminho. Cleide, considerações finais. Eu esqueci de falar alguma coisa. Tem mais alguma coisa que você queira passar para os nossos telespectadores? Marcelo, eu acho que só para esclarecer um pouquinho. A primeira opção é, eu quero fazer. Eu quero mudar. Eu quero me olhar e me sentir, né? E não se preocupar com relação a corte, com relação a encaixe. Que tudo isso, nós temos infinitas possibilidades de fazer o melhor para que seja mais original possível. E a pessoa que gostou, vai encontrar a Cleide aonde? No Prime Studio Hair, no Prime Barbershop Clube, na Avenida Canaã, número 2766. Fica bem ao lado da Igreja Católica, da São Francisco de Assis. Então, pode vir, pode procurar. Não tem problema nenhum. Vem fazer um orçamento. Vem fazer uma avaliação. Vem olhar. Vem pegar. Vem sentir. Porque eu tenho clientes que vem, olha. Aí passa uma semana, 15 dias, um mês. Pensa, pensa. E depois vem. Porque o importante mesmo é assim. É você ter a certeza que você quer. Até porque os homens, eles são muito práticos. Eles gostam das coisas mais fáceis. E esse aqui você tem que ter um cuidado, né? É como se você estivesse cuidando da pele. Todos nós sabemos, homens, mulheres, passou dos 30, 35, tem que começar a se cuidar melhor. Então, assim, é um cuidado que você vai ter que ter diferente, né? Um cuidado a mais, digamos assim, que você vai ter que ter. Só que não tem problema nenhum. Uma vida normal você continua tendo. Uma vida cotidiana completamente normal. Sem problema nenhum. E é mais isso aí. É só vir e a gente faz, esclareça todas as dúvidas possíveis que o cliente venha ter. Cleide, eu te agradeço. Gente. Obrigada. Eu trouxe, então, fica aí a dica pra vocês de uma proposta muito legal pra quem está insatisfeito com o seu visual. Que queira resolver esse problema e que não tenha condição ou que não queira passar por uma cirurgia. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês pelos comentários, os bate-papos das redes sociais. Aqui, ó. Minhas redes sociais de novo. Facebook, Instagram, o YouTube, o WhatsApp. Todas elas à disposição de você. Vai lá, pergunte, mande dicas. Eu adoro receber um feedback do que que vocês estão achando no nosso programa. O Giro da Beleza fica por aqui e eu aguardo vocês na próxima semana. Até mais.